E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui de volta no Kingdom Rush Vengeance. Por quê? Temos nova DLC, já comprei, custou 15 conto, tá com desconto de 10%, tá bom? E a partir de hoje e nos próximos dias teremos vídeo dessa DLC, tentando zerar ela, tá bom? É DLC de pirata, pelo que eu vi, vou conferir tudo agora com vocês, acabei de comprar, beleza? Então, todos os dias 3 da tarde teremos vídeo dessa DLC nos próximos dias aí. Se você quiser ver todo o conteúdo que eu já fiz de Kingdom Rush Vengeance, é só clicar no card aqui em cima. Inclusive já tem outra DLC, né? A Hammerhold que eu já fiz, fiz em live, tá aí na playlist também, tá bom? Essa é a segunda DLC do jogo. Vamos lá, vamos lá? Tô tentando o jogo agora, pra ver como é que é. Acabei de comprar agora, vamos ver como é que é. Essa aqui é a última que eu joguei, ó, é aqui, ó. É aqui embaixo que tá o mapa. Essa aqui é a DLC Hammerhold, que a gente jogou em live. Completamos tudo isso aqui em live. Eu resolvi fazer essa daqui em vídeo, porque senão ia atrasar muito as lives do primeiro Kingdom Rush que a gente tá fazendo, né? Estamos fazendo live do primeiro Kingdom Rush, todo mês tem. Passando o modo heróico, o modo ferrenho no nível mais difícil. Aí ia atrasar muito. Então eu resolvi fazer em vídeo, tá bom? Tem uma questão. É, eu não vou, galera, fazer com o objetivo de fazer 3 estrelas. Vou jogar no veterano. Mas o meu objetivo vai ser passar, por quê? Eu não posso ficar muito tempo gravando, não. Tava dormindo muito tarde, acordando muito cedo. Por muito tempo. E por isso desenvolvi problemas de saúde. É brincadeira. Então eu tenho que dormir cedo agora, tá ligado? Pra, né, dormir uma boa quantidade de horas. Então eu não posso ficar aqui muito tempo tentando fazer 3 estrelas. Então o nosso objetivo vai ser passar. Passar. Fazer 3 estrelas a gente faz no futuro, quando eu for fazer live desse jogo, porque eu vou fazer live desse jogo, tá bom? Então o objetivo é passar. Primeiro, vamos ver o que tem aqui. Olha só. Nova heroína. Esse cara aqui é da DLC Hammerhold. Usamos ele várias e várias vezes na live. Das lives, né? Que a gente zerou a DLC Hammerhold. Fizemos várias lives. Tá aí na playlist. Do... Da série. E agora, nessa DLC, veio essa heroína. Lucerna. Vamos ler sobre ela. E vamos testar ela, lógico, pela primeira vez, né? Há muito tempo, ela era a rainha pirata mais poderosa a navegar os sete mares. Saqueando onde quer que colocasse o pé, até a fatídica noite em que foi traída por seu precioso gêmeo, que a matou por um baú. Que isso? Baú de ouro. Agora, como uma imortal amaldiçoada, ela percorre os mares em busca de apenas uma coisa. Vingança. Olha só, temos até uma história sobre ela. O irmão dela matou ela. E agora ela quer vingança contra ele. E ela que agora é um... É imortal aí, tipo um espírito maluco, né? Que isso? Ela tá em cima do navio dela. Aqui é o navio, a parte da frente do navio. Aqui é a bandeira do navio. Ela tem algumas habilidades, vamos ler cada uma dela, mas a gente vai entender melhor quando for jogar com ela. Vamos testar ela daqui a pouco. Ela tem aqui, ó, visão de escorbuto. Lucerna se teletransporta para a trilha. Para a trilha seria para a rua, né? Qualquer rua lá, deve ser. Causando dano e infligindo medo em todos os inimigos ao redor por um segundo e meio, tá? Disparar todas as armas, Lucerna dispara uma saraivada de balas de canhão, que causam 10 pontos de dano a cada inimigo, né? Em uma área. A cada 14 segundos, aí a tripulação amaldiçoada. A cada 14 segundos, Lucerna invoca dois piratas amaldiçoados para um caminho próximo que lutam contra inimigos que passam por lá. Já gostei disso aqui, faz bifo, né? Bicho que faz bicho é top. Pilhagem do pirata. Existe uma chance de 10% de ganhar três peças de ouro toda vez que o inimigo é danificado pelo ataque básico. Olha isso, cara. Não é? Isso aqui é muito bom porque... Não é a chance de você matar o inimigo, é só dela bater. Ela batendo tem 10% de chance de gerar três peças de ouro. Se eu evoluir... Nossa, não. É isso aqui mesmo. 40% de chance de ganhar três peças de ouro por batida. É essa aí mesmo. E tem aqui a habilidade principal dela, especial, que é cores amaldiçoadas. Invoca a bandeira de batalha de Lucerna. Deve ser essa daqui que tá aqui atrás. Eu tenho uma bandeirinha aqui. É... Em um lugar. Convocando fantasmas que assombram inimigos ao redor. Controlando-os por oito segundos. Olha aí. Galera, eu vou pegar um. Um. Aí vai ficar... Faltando um, né? Mas tá bom, vai. A gente vai jogar mais e vai ter mais. Pegar um por um aqui. Depois vou pegar um desse aqui. Agora esse aqui eu gostei demais. Esse aqui parece interessante também. Aqui tá os atributos dela. Muita vida, pouca proteção, dano mágico. Esse aqui é o tempo de recarga, né? Ou é o alcance. Acho que é o tempo de recarga. Tem um tempo ali, né? Não é possível que seja o alcance. O alcance deve ser esse aqui, talvez. Né? Comparar com os outros, ó. Inclusive, comparar com o outro da outra DLC, ó. Ela tem um pouco mais de vida. Mais proteção. Mas tem esse tempo aqui menor. E o dano um pouquinho menor. Comparar com esse cara aqui. Agora, comparar com esse aqui. Covardia. É a verdade essa. Ela tem esse aqui também, ó. Aparição fantasmagórica. Lucerna pode se teleportar ao viajar a longa distância. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é alguns heróis que têm essa habilidade, né? Já ajuda. Bom, vamos selecionar ela. Ó, chovi, chovi. Peraí. The Dark Queen, a rainha da escuridão, alguma coisa. Campanha dos Reis Piratas, ó. Este herói está incluído na campanha dos Reis Piratas. Tá aí. Selecionado. Torre. Temos uma torre nova. Essa daqui é da DLC do Hammerhold. Testamos ela em live. Usamos muitas vezes. E temos essa nova torre. O nome é Naufrágio dos Ogros. São piratas ogros ali, né? Um navio naufragado, comandado por guerreiros desprezíveis. Esses maníacos sedentos por batalha adoram lutar usando táticas de grupo para sobrecarregar seus oponentes. Esses são os atributos. Se eu quiser comparar com os outros, é que eu tinha que comparar com... É tropa, né? É tropinha. Então, ó. Comparar com esse, ó. Comparar com outras tropinhas. Vou ver um que é tropa. Esse é tropa, né? Aí, ó. Bem mais ataque, menos vida. Mais proteção. É que cada torre tem sua habilidade especial. Então, olhar atributo não muda muito. Porque vai que uma torre tem uma habilidade bem melhor que a outra. Né? Vamos ver aqui a habilidade. Temos aqui melhor tripulação. Temos aqui melhor tripulação. Será que é uma referência? Será que é uma referência? A cada poucos segundos, o canhão lança um duende no caminho. Onde ele permanece lutando por um tempo. Aí. Então, ele é tropa, né? É tropinha. Eu vou tirar esse amigão. Isso aqui é o quê? Ah, tá. Aqui tem um desenho do fogo aqui. Esse aqui, que torre é essa? O fogo tá rindo? Que loucura. Eu vou tirar esses amigos aqui. Vou equipar ele. Peraí que eu quero ouvir. Peraí. Fala bem esquisito, né? Estilo Goblin ali. Meu inglês é muito ruim. Então, dá no mesmo. É isso. Melhoria não vai ter nada. Ok. Conquista. Talvez tenha conquista da DLC. Ó. Isso aqui é tudo da DLC. Eu não vou ler. Vou passar só rápido. Quem quiser ler. Só pausar aí, tá bom? Só pausar aí. Quem quiser ler. Era DLC, tá vendo? Tudo aqui, ó. Da DLC. São seis conquistas. E realmente, são seis. A outra DLC era sete. Mas tá bom. Vamos lá, então. Vamos começar. Bora. Irmandade. Dos Corsários. Esses piratas irritantes. Fugindo assim que chegamos. Onde estão os modos deles? Bem, não importa. A perseguição torna tudo mais excitante. O mar é nosso próximo destino a conquistar. Traga-me as bandeiras deles. Quem tá falando que é o Vesnan, né? Porque aqui nós estamos do lado dele, né? Já está no veterano. A campanha tem um nível de dificuldade alto. Tem um nível. Olha aí. Bom, a gente joga sempre no veterano. Impossível, não. Impossível. Farei live no futuro. Tá, não vai ter. A gente joga sempre no veterano. E vamos nessa. Quero lembrar, galera. O objetivo é passar, tá bom? Não vou ligar pra três estrelas nem nada. Porque eu não posso ficar muito tempo gravando, não. Tá bom? Aí no futuro a gente joga live. Faz, é... Joga em live. E tenta três estrelas, tá bom? Mano, o que é aquilo ali? Uma arara, velho. É uma homenagem ao Brasil. Se for uma homenagem ao Brasil, hein? É que é pirata, né? Pirata tem muita arara. Mas ela é verde. Então, sei lá, hein? Sei lá. Ó. Tá aqui, cheio de ararinha. Meus companheiros reis do mar. Notícias graves. Esse cara tá escrevendo a carta. E ele mandou pros amigos dele. Os amigos dele. Esse cara recebeu. Esse cara recebeu. Que é amigo dele também. Veznã retornou. Aí, aí, cara. É, o cara ficou até assustado, ó. E está vindo em nossa direção. Olha os amigos que ele tem, meu parceiro. Ele tem o tubarão, o pirata. Tem um tubarão que é aliado. Ah, olha esse tubarão, cara. Que maneiro. Né? Todos do Converse. Companheiros, ó. Falou até com esse cara esquisitão aqui, ó. Esse cara, velho. É. Aí, tá aqui o Veznã, ó. Ué. Até o Veznã recebeu a carta. É brincadeira. Ou esse cara tá do lado do Veznã. Aí, passou a carta do Veznã. Que esse cara é bem esquisitão, hein. É só teoria até agora. Tanta eloquência para um homem que não consegue falar direito. Zumanos pirata, ó, é. Façam-nos caminhar pela prancha. Bom, tá aqui o... Já capturou um, né. Ih, rapaz. Então, o Veznã já tá fazendo estrago já em alto mar. É um brincalhão. Pera aí, calma. Pô, esse cara que eu conheci ele, hein. Que confiança tem. Esse cara eu já vi, ele, ó. Vindo sozinho para o covil do grande corsário negro. Eu já vi esse cara, velho. Uma galinha. Explode a galinha, meu parceiro. Tem que ter conquista para isso, tá bom? Mano. O mosqueteiro aqui, ó. Pega o sapo. Nossa, o jacaré com o meu. Ajude o capitão preocupado na busca pelo cocodilo que faz não sei o quê. Depois eu vou ler. É a conquista. Pô, não tem... Conquista para explodir todas as galinhas? Não é possível. Deixa eu ver se eu explodir todas. Estou dando uma olhada aqui. Isso aqui é tropa, né? Como é? E daqui vai... Vai sair adversários, parece, né? Daqui vai sair inimigo. Se eu não perceber alguma conquista, galera... No futuro a gente vai fazer live e a gente pega, tá bom? A gente pega as conquistas do futuro. As que eu não consegui pegar. Eu esqueci alguma galinha. Deve ter aqui, ó. Ah, garoto. Mate todas as galinhas. Mano, a galinha estava aqui em cima, velho. Eu não ia ver nunca, praticamente. Ainda bem que eu dei uma olhada ali. Aí. Mano, olha essa heroína, meu parceiro. Nossa. Mano, vira um tubarão. Vocês viram? Olha aqui que vai virar um tubarão, ó. Olha, um tubarão mordendo, velho. Nossa. E se ela andar a pouca distância, ela anda normal. Que que é isso, hein? Ela tem 486 de vida e uma proteção contra mágico, né? Tá aí. Tá. Vamos lá, ó. Bucaneiro, canalha. É brincadeira. O canalha tá vindo, velho. Primeiro. Eu acho que aqui é bom pra fornalha, né? Cara. Guerreiros dos mares. Tá. Vamos de fornalha. Fornalha. Esses caras. Nossa, olha o tamanho da criança. Grazote. Vamos primeiro fazer aquele esquema, que é evoluir a torre nova, até ver como é que ela fica. Se a gente perder, a gente tenta de novo. É, mas é o que eu disse. Não vou ligar pra estrela, tá bom? Vou completar só e pronto. Eu tô sem tempo, né? Aí, ó. Ó. Um cara ali esquisito. Nossa, virou um navio. Tem até os negócios aqui, ó. Barril de Goblin, né? Lançador de Goblin. Pronto. Acho que a gente vai perder. Mas a gente testa, pelo menos. Traz ele pra cá. Inclusive, galera, vamos ter novas fases lá no Kingdom Rush 5 Alliance. A gente já fez série dele, mas tava escrito lá que em outubro vão ter novas fases. Então, mês que vem. Mês que vem. Voltam vídeos do Kingdom Rush 5, tá bom? Vamos lá? Olha, trilha sonora. Calma, Ju. Calma, Ju. Canalha. Marujos indisciplinados que só pensam em três coisas. O mar, o ouro e o massacre. Se a música, por algum motivo, der direito à autoral, que eu acho muito difícil, eu vou ter que tirar a música, tá bom? Saibam que no momento está tendo música. Se não estiver aparecendo aí pra vocês. Bucaneiro. O cara cospe fogo. Esses cachorros sarnetos adoram o seu grog. E só o compartilham, ateando fogo e jogando. O que é isso? Ataque à distância com dano ao longo do tempo. Tá, que vai pegando fogo e vai causando dano. Ah, ele taca o Molotov, meu parceiro. Olha lá o Molotov voando ali, ó. Quero ver o ataque dessa torre nova. Ó, barril de goblins. E a heroína, ó. Tá atirando. Nossa, olha ali que maneiro. A habilidade dela. E tem essa aqui, que ela chama uns bichos esquisitos. Ó. É tipo uns fogos fatos. Ih, ela fez eles se rebelarem contra os outros. Olha que maneiro. Só que depois acaba, né? Não, vai estar top demais. Bora, time. Calma, deixa eu concentrar. Eu quero melhorar essa torre no máximo, pra ver como é que ela fica. Torre nova. Vamos lá, time. Tanca aí, time. O que esse cara tá fazendo, hein? Cliquei nela ali. Ele ia atacar? Pronto, galera. A torre nova está no nível máximo. Olha lá que maneiro. Ela deixa os caras com medo mesmo, velho. Tipo a história da sereia, coisinha. Sereia, não deixa o medo, deixa. Sei lá. Ó, ó. O cara tirou ali, vocês viram? Tirou, cara, cara, cara. Como é que é o nome? Esse negócio aqui, eu esqueci o nome. Tirou vários tiros de uma vez só. Tutututu, tá ligado? Gostou da sonoplastia? Fala dele, né? Ó, tá vindo um novo cara aí, ó. É o Corsário. Formidáveis combatentes adoram lutar e saquear pelo maior lance. Regenera saúde. Começou. Por enquanto não veio o bicho que faz bicho. Mas eu não vou ficar feliz com isso não, porque daqui a pouco deve vir. Olha. Vamos fazer mais uma aqui? Mais uma da nova. Coisa nova a gente quer testar, a verdade é essa. Ih, morreu o gigantão ali. Vai vir mais. Não vou gastar o poder dela, porque... Por enquanto não está sendo... Necessário. Mano, ela é... Peguem-nos. Calma a boca aí, cara. Ela por ser flutuante, mano. Facilita, né, mano. Facilita ela ser flutuante, velho. Aí, seus camaradas são traidores aí, ó. É, cara. Você está cercado de traidores. Olha que maneira que é a habilidade do fantasma, cara. Que que é isso? Aqui é a nossa bandeira aqui, ó. A gente veio daqui de dentro. Bandeirona bruta. Pô, essa bandeira vai cair, hein. Ó, tem que ficar de que vai cair isso também. Não parece? Como é que está esquisito isso aqui, ó. É que eu não sei onde eu coloquei a facecam. Desvi disso. Ih, ela atirou? Fique quieta aí, cara. Ó, esses carinhas, eles têm um de proteção contra artilharia. 500 de vida, né. Vou trazer esses amigos pra cá. Pronto, agora é... Olha o cara indo embora. Ah, peraí. Nossa, mano, galera. Eu juro pra vocês, agora que eu vi que tem uma saída aqui. Agora que eu vi que tem uma saída aqui, cara. Pensei, olha o que esse cara tá fazendo vindo pra cá. Mano, tem uma saída ali, galera. Ferrou, velho. Peraí, protege aqui no meio aqui, ó. Meu Deus do céu. Ó, bicho novo? Ah, não, papagaio. Voador, não. Papagaio leva uma bomba na mão. Sempre causando confusões. Esses balandos alados têm o amor desenfreado por explosões. Acelera após lançar a bomba. Ó, lançou a bomba, acelerou. Nossa. Não, não, não vai atirar não, não vai atirar não. Peraí, galera. Eu preciso de resposta pra bicho voador. Outro cara, o contra-mestre. Esses marinheiros veteranos realmente conseguem manter sua posição enquanto dominam completamente o campo de batalha. Dano de área em combate com o Kupakou. Olha isso aqui. Preciso fazer... Preciso fazer... Nossa, o cara liga a 12. Que maneiro. Boa. Preciso fazer ataque aéreo. Eu vou vender esse cara aqui. Fazer um ataque aéreo aqui. Vou fazer um aqui também. Ô, gente. O cara passa ali, gente. Bangu não. Lá vem o cara ali, ó. O gigante. Ele tem... Dois mil de vida. Bom, eu vou evoluir bichos voador... Os caras que atacam voador. Tô cheio de grana, não tô gastando, né, galera. Vocês tão vendo. Vocês devem estar desesperados vendo a grana guardada. Matamos, hein. Matamos, matamos ele. Olha lá, 20 ainda. Deu pra ver o sangue aqui, ó. Pois não, esse cara salvou, não é? É... Eu gosto do corvo. O pessoal não gosta do corvo, né? Mas eu gosto do corvo. Vamos aqui, vai. É muita coisa nova pra você ver. Eu fico bem perdido. O que é isso aqui? É uma... Uma lanterna? Uma... Um pequeno negócio de pirata. Olha lá. Tem um... Tem um... Um navio dentro da garrafa, lá. Tem um navio dentro da garrafa. Loucura. Ah, minha heroína tinha morrido? Rapaz, eu não vi, tá? Esqueci dela. Ela morreu, eu não vi. Mano, esse cara deitado aqui. O cara tava ali relaxando. Tinha ninguém de pé dentro, ele morreu. Ô, heroína, você vai morrer. Recua. Como é que eu levo esse cara aqui? Ou ele sempre fica incomodando assim mesmo? Deve ficar sempre, né? Vou pegar esse aqui, ó. Isso aqui é boa. Olha, tá complicado. Olha o bicho passando aqui embaixo, velho. De onde veio esse cara, velho? Passou um. Mas tá, beleza. Mas... Não tô entendendo. Tipo... Esse cara dropa inimigos no campo? Ah, ele deve ter saído daqui, ó. Das cabanas ali, né? Só pode ser das cabanas. Eu tô panguando. Gente, deixa os voadores passarem, não, gente. Isso. Faz o corvo. Eu gosto demais do corvo. Ah, ele tá saindo das cabanas, galera. Nossa, eu não percebi, né? Burro mesmo, viu? Esqueci das cabanas. Nossa, você saiu um montão. Eu vou ler essas dois aqui, que é importante elas estarem fortalecidas. Olha o corvo, salva-noira. Respeita o corvo, rapaz. Passou só um por enquanto, galera. Tá vindo muito bicho ali no meio, ó. Fortalecer esse aqui, ó. Uau, a trilha sonora é muito boa, hein? Calma. É, vale lembrar, né? Que essa heroína tá a nível baixíssimo, né? Dá pra evoluir muito o nível dela ainda. Ela vai ficar mais forte do que ela tá demonstrando ser aí, ó. Eu gosto do corvo. Faz o corvo. Que que eu vi ver a heroína? Ih, contra mestre, papagaio. Contra mestre. Galera, vou ter que fazer mais ataque aéreo. Mais ataque aéreo. Aqui... Eu tenho que fortalecer aqui ainda, né? Aí, ó. Os bichos vinham. Evita que vai bater logo. Porque... É muito rápido desses... O papagaio passar, tá ligado? Ele passa, você nem vê. Então, tem que ficar esperto quando eles... Estão pra vir. Ó, o cara com a... Com essa arma que eu esqueci o nome. Escopeta, sei lá. Ih, os caras aqui embaixo. Boa, ó o Goblin. Ó o Lançador de Goblin salvando nós aqui, ó. Muito boa essa habilidade do Lançador de Goblin. A heroína morreu. Ah, esse aqui é a heroína, velho. Esse aqui é a heroína, galera. Quando ela morre, ela... Ela vira a garrafa aí, ó. Ela fica lá dentro do... Ah, ela aqui, ó. Acho que é ela aqui, esse espírito voando aqui, ó. Volta logo aí, filho. Preciso do ser. Aqui já foi, aqui já foi. Aqui tem que ir ainda. Aqui já foi. Não dá pra destruir essas cabanas, né? Brincadeira, ele chatou nesse cabana aí. Esse cara que tá aqui, no final, ele deve sair daqui e virar um chefe contra nós, né? Tipo, não dá pra acertar ele aqui. Não dá não. Tirar ele dali. Por enquanto passou um bicho só. Vou ficar esperto. Já vou usar aqui, que é um bicho com muita vida, aqueles três ali. Vai vir voador, hein? Vai vir voador. Polui esses carinhas aqui, ó. Esse fantasminha que ela chama é top demais. Desvie disso. Pela boca aí, cara. Mané desvia o quê? Mané desvia o quê? Bora. Possua eles. Lá vem três papagaios ali. Certos papagaios, gente. É isso, é isso que eu tô falando. Gostei da nova torre, hein, galera. Ih, a heroína morreu, velho. Boa. Gostei da nova torre porque ela é tipo... Ela tem praticamente tudo que você precisa. Tem soldado, tem ataque aéreo. Olha lá. Ataca aéreo, tem soldado. E tem as outras habilidades, ó. Chama bicho. Ela faz de tudo um pouco. Chama bicho novo. Papai. Só não cura, né? Eu acho que ela não cura. Tem torre que cura, né? Isso aí. Ela é uma torre completona, velho. Ó, tá chegando a última horda, velho. Eu não sei se esse cara vai sair daqui. Então eu não vou cantar a vitória não, de jeito nenhum. Ó, ele vai sair daí, quer ver? Sai daí, mulher. Você vai morrer? Ah, morreu. Não pensei que teria que sujar as mãos. Lá vem, velho. Ferrou. Puxa. Peidorreiro. Prepare-se para ser abordado. Nossa. Quanto de vida que ele tem? Ele é o Corsário Negro. 15 mil de vida. Dá pra possuir ele? Não dá, não, né? Para de atirar, velho. Ó, ele vai na mão mesmo, ó. Ó o barulho da espada, que maneiro. Na espada, é tipo uma faca, né? Sei lá. Peraí, senhor. Vou fazer o seguinte. É você. Ele tem proteção contra alguma coisa? Não. Menos não. O problema é que daqui a pouco vai vir os amigos dele? E como é que nós faz? Tem que focar nele e nos amigos dele. Fogo, fogo. Isso, possui eles. Vai até com metade da vida. Essa torre tem que pegar nele. A heroína morreu. Nossa. Pegou nele a torre? Pegou. Tem que pegar nele essa torre. Deixa ele ir pra frente um pouquinho. Deixa ele ir pra frente um pouquinho, gente. Isso, pegou nele. Agora essa torre mata ele. Tá morrendo, tá morrendo. E aí está, meu parceiro. Pedorreiro aqui não, rapaz. Pedorreiro perdeu. Não importa. Os outros reis vão te parar. Tem mais chefes, né? Que isso. Quinze quanto? Tá bom. Eu já comprei o jogo. Já comprei outras DLC. Quem comprou o jogo, poderia receber de grátis. Quem já comprou o jogo. Mas, tá aí. Trazer conteúdo pra galera. E tá bem maneiro. Tá com... O capricho de sempre. De King of the Rush. Que capricho, né? Espetacular. Ó, vamos aqui. E eu vou melhorar isso aqui. Porque isso aqui tá muito bom, hein? Da bandeira. Agora vai pra 10 segundos. Sai de 8 pra 10, não é isso? Não, sai de 10 pra 12. Top. Demais. Amanhã a gente volta. 3 da tarde. Pra jogar essa fase. Não vou nem clicar agora. Deixa aí. E... Passamos com 3 estrelas, galera. Não, é o nosso objetivo. Lógico que se der pra passar, ótimo. Mas... O objetivo é passar. Tá bom? Mesmo se for como uma estrela, tá bom? Não posso ficar gravando muito tempo pra não ter que dormir cedo. Mas a gente volta. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixar o like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, hein?